Olá, meus amores! Agora, prontos para fazer mais um pouquinho de exercício de matemática? Você vai começar o seu exercício com o finalzinho da página 41, exercício 4. Vai fazer a página 42 e a página 43. Lembrando que, para esses exercícios, você vai usar o mesmo passo a passo das operações inversas. Para você lembrar da operação inversa, você deverá fazer igualzinho os exercícios que você fez na página 29, 39, 40 e a metade do 41. Foi bem explicadinho o passo a passo no vídeo anterior. Então, se você precisar lembrar, volta e assiste esse vídeo. Combinado? Também vou deixar aqui a explicação e a correção com a professora do Sistema de Ensino Positivo. Você faz o seu exercício, dá pausa e depois confere com ele. À tarde, faremos a nossa correção na nossa live. Beijo no seu coração e até lá, galerinha! Fala, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática? Hoje vamos realizar alguns exercícios que falam de números escondidos. Vamos lá? Vejam só, na caixa amarela tem R$ 85,00. Abrimos a caixa e encontramos isso. Bom, nós temos R$ 85,00, mas alguma quantia está dentro da caixa laranja, certo? Então, vamos lá. Quanto tem nessa caixa laranja? Bom, nós sabemos ali que temos uma quantia em dinheiro fora, né? R$ 85,00 é igual à quantidade da caixa laranja mais R$ 25,00, que é o que nós podemos ver, certo? Bom, se R$ 85,00 é igual a uma quantidade da caixa laranja mais R$ 25,00, nós podemos fazer a operação inversa, lembra? Então, temos R$ 85,00 menos R$ 25,00, tem a quantidade da caixa laranja, certo? Então, a caixa laranja tem R$ 60,00, certo? Bom, agora, abrindo a caixa laranja, encontramos R$ 28,00 e um envelope amarelo. Quanto tem dentro do envelope amarelo? Bom, sabemos que na caixa laranja tem R$ 60,00. Nós temos R$ 28,00 e um envelope. Então, nós temos lá R$ 60,00 menos R$ 28,00, que é o que está fora do envelope, nós temos R$ 32,00. Então, R$ 60,00 menos R$ 28,00 é igual a R$ 32,00. Portanto, temos no envelope R$ 32,00. Agora, some todas as quantias e confira se o total na caixa amarela está correto. Bom, eu tenho R$ 32,00 no envelope, mais R$ 28,00 igual a R$ 60,00. R$ 60,00 mais R$ 25,00 igual a R$ 85,00. Então, sim, o total está correto. Dentro da caixa amarela, temos R$ 85,00, dentro da caixa laranja, temos R$ 60,00, e dentro do envelope, nós temos R$ 32,00. Agora, eu vou contar a situação e você faz os desenhos e observar os valores. Dentro de uma caixa, tem R$ 250,00. Então, a nossa caixa tem R$ 250,00. Abrimos a caixa e encontramos R$ 78,00 e uma bolsa. Então, R$ 78,00 mais uma bolsa. Abrimos a bolsa e encontramos R$ 152,00. Então, abrimos a bolsa lá, R$ 152,00. Já encontramos todo o dinheiro? Se estiver faltando, invente uma situação para encontrarmos o que falta. Bom, então, nós temos lá R$ 152,00 dentro da bolsa, mais R$ 78,00, que é o que encontramos dentro da caixa, e nós temos R$ 230,00. Então, R$ 250,00 menos R$ 230,00, que é o que a gente já achou, nós temos R$ 20,00. Então, estava faltando R$ 20,00. Nós também podemos resolver dessa outra forma. R$ 250,00 menos R$ 78,00 que a gente já viu, R$ 172,00. R$ 172,00, então, menos R$ 152,00, que é o que tem dentro da bolsa, que a gente já viu, igual a R$ 20,00. Então, a gente também vê, por meio dessa conta, que nós estávamos realmente esquecendo ou estava faltando R$ 20,00. Então, estava faltando os R$ 20,00 e nós podemos dizer que tinha uma carteira pequena com R$ 20,00 ou qualquer outra história da sua preferência, desde que nós possamos incluir esses R$ 20,00 que faltavam na história dentro dessa caixa. Agora, abrimos uma caixa amarela e vimos que dentro dela tem uma ficha com o número 65. Tem também uma caixa roxa e dentro da caixa roxa tem uma caixa laranja. Juntando os números de todas as fichas nas três caixas dá 300. Quanto tem na caixa roxa? Bom, então, vamos lá. Caixa roxa mais 65 igual a 300. Então, 300 menos 65, dentro da caixa roxa nós temos a quantia de 235, certo? Então, na caixa roxa, ao todo tem 235. Ah, que pena! A ficha roxa que estava na caixa roxa está borrada e não dá para ler o número. E agora, abrimos a caixa laranja e encontramos essa ficha, o número 77. Agora, você consegue descobrir qual é o número da ficha roxa? Faça as contas e desenhe a ficha roxa e escreva o número dela. Bom, então, nós temos ali 235 menos 77, que é a quantia da ficha laranja. Então, nós temos 158, certo? Então, complete a sentença matemática escrevendo nas fichas o número de cada caixa, inclusive a caixa roxa que nós acabamos de encontrar o número. Então, na ficha laranja, nós temos o número 77, certo? Na caixa roxa, nós temos a ficha de número 158, que é o número que acabamos de encontrar. E na caixa amarela, tínhamos a ficha azul, que era o número 65. Somando tudo, temos a quantidade de 300, tá? Use o que você aprendeu para encontrar o número misterioso em cada situação a seguir. Você pode usar qualquer desenho para esconder o número pensado. Então, nós vamos utilizar o ponto de interrogação, tá? Pensei em um número e somei com 33 e subtraí 17, deu 81. Então, ponto de interrogação mais 33 menos 17 igual a 81. Então, ponto de interrogação mais 33 igual a 81 mais 17, que é 98. Então, ponto de interrogação igual a 98 menos 33. Portanto, o número pensado é 65. Agora, pensei em um número e dele subtraí 239. Depois, subtraí 407 e sobrou 18. Então, uma quantidade menos 239 menos 407 igual a 18. Então, vamos lá. Vamos somar o que nós retiramos lá. Então, 18, vamos colocar os 407 que foram retirados e vamos colocar também 239 que foram retirados. Então, nós temos o número 664. Então, 18 mais 407 mais 239 igual a 644, o número que foi pensado. Então, 664. Pensei em um número, somei com 647 e subtraí 198. Depois, somei o resultado com 56 e deu 1.000. Então, a minha quantidade mais 647, menos 198, mais 56 e deu 1.000. Então, nós temos lá uma 1.198, porque eu já somei o que eu subtraí aqui. Então, 1.198 menos 647, nós temos 551. Então, 1.155, então 551 menos 56, que é algo que eu somei depois ali, igual a 495. Então, 551 menos 56, 495. O número é 495. Tudo que eu somo aqui, eu subtraio aqui. E tudo que eu subtraio aqui, eu somo ali, certo? Bom, pensei em um número e somei-o com 1. Depois, acrescentei 10 e somei 100. Deu 1.111. Então, vamos ver lá. Uma quantia mais 111, aqui, porque nós temos a quantia, mais 1, mais 10, mais 100. Isso 100, 110, 111. Então, a minha quantia mais 111, igual a 1.111. Portanto, 1.000 menos, mais 111, 1.111. Não é isso? Então, é o número 1.000, a quantia que eu pensei. Agora, pensei em um número e dele subtraí 125. Depois, retirei 225 e, em seguida, subtraí 325. Deu 425. Então, uma quantidade menos 125, menos 225, menos 325, igual a 425. 425, 425, mais 325, igual a 750. Então, 750 mais 225, que eu havia subtraído, igual a 975. 975 mais o 125, igual a 1.100. Então, o número é 1.100. Agora, vou dizer qual foi o número que eu pensei, o número desconhecido será outro. Então, a sentença matemática já está pronta com o dedinho indicador no lugar do número desconhecido. Então, pensei no 1.000 e dele subtraí um número. Depois, retirei 290 e somei 190. igual a 500, deu 500. Então, qual é o número escondido? Então, nós temos ali. Vamos ver lá. 500, que é o total, menos 190, igual a 310. Certo? Então, 310 menos 290, que é o que eu... Aliás, mais 290, que é o contrário do que eu tinha subtraído, 290. Então, 310 mais 290, igual a 600. Agora, nós temos ali. Então, 1.000 menos o dedinho lá, a quantidade, igual a 600. Certo? Bom, então, tudo que de um lado soma, do outro lado subtrai, lembra? Então, 1.000 menos esses 600, igual a quantidade que eu pensei. Então, eu pensei em 400. 1.000 menos 600, igual a 400. Aliás, o número que eu subtraí, né? Então, eu subtraí 400. Agora, pensei no 1.387 e dele subtraí um número. Depois, somei 488, retirei 847 e deu 624. Então, a nossa sentença já está pronta. 1.387 menos uma quantidade, mais 488, menos 847, igual a 624. Então, nós temos lá. 624 mais 847, que é o último número ali, que eu havia subtraído, dá 1.471. Então, 624 mais 847, igual a 1.471. Agora, 1.471 menos 488, que eu havia somado, igual a 983. Então, 1.471 menos 488, igual a 983. Agora, 1.387 menos esse 983, igual a 404, certo? Então, 1.387 menos 1.387 menos a quantidade que eu estou procurando, igual a 983. Então, agora eu vou inverter de lugar e subtrair, como nós fizemos e obtivemos o número 404. Então, o número escondido que eu subtraí ali é 404. Agora, é a sua vez de escrever a sentença matemática. Bom, pensei no número 10.000. Dele, subtraí um número e somei 1.000. Depois, acrescentei 1 e deu 10.001. Então, vamos lá, 10.000 menos uma quantidade, mais 1.000, mais 1, igual a 10.001. Então, vamos lá, 10.001 menos 1.001, aqui, ó. Então, nós temos lá 10.000 menos a quantidade que eu subtraí, mais 1.000 mais 1. Então, 1.000 mais 1, 1.001, aqui, certo? Então, 10.001 menos esta quantidade, igual a 9.000, certo? Então, 10.000 menos 9.000, que é o que eu acabei de achar, igual a quantidade que eu estou procurando. Portanto, 10.000 menos 9.000, igual a 1.000. Então, o número escondido é 1.000. Bom, gostaram de brincar de detetives e encontrar números? Espero que sim. Então, um beijão e até a próxima aula.